Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Arnaldo Alves, eu sou repórter da UESP e hoje a gente vai dar sequência à nossa série de lives aqui no Instagram da UESP oficial. Antes de começar o assunto propriamente dito, eu queria deixar um recado para vocês. A nossa UESP está com uma série de podcasts, além das lives aqui no Instagram da UESP, que você pode estar acompanhando tudo sobre o que envolve a comunidade acadêmica e os impactos do novo coronavírus. Então não perde tempo e segue as redes sociais da instituição também nesses canais, tá certo? Agora, falando propriamente sobre o assunto, a gente vai estar conversando com a professora Angélica Costa sobre os impactos no mercado de turismo com a pandemia, não é? Ela que é mestra em gestão de negócios turísticos, coordenadora geral do núcleo de estudos e pesquisas e projetos de turismo, além de ser professora do curso de turismo da UESP. Vou estar colocando ela aqui na live, tá certo? Eu vou aceitar aqui a solicitação. Bom dia, professora. Bom dia, Renato. Tudo bem? Você consegue me escutar perfeitamente? Sim, muito bem. E você? Também. O áudio está ótimo. Sim, sim. Você também consegue me ver perfeitamente, certo? Sim. Só o seu áudio que está um pouco truncado, mas eu acho que... Está um pouco ruído, é? Está travando um pouco o seu áudio. Tá certo. Agora você consegue me ouvir? Sim. Ok. Antes de começar as perguntas com a professora, eu queria deixar um recado para você que está assistindo a live, certo? E que se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode estar perguntando aqui nos comentários, que ao final das minhas perguntas, a gente vai estar trazendo esses questionamentos também para a professora, para responder o máximo possível você. Se você tem algum assunto que não envolve diretamente a live, mas quer saber, quer ficar por dentro, quer ficar antenado sobre o que envolve a UESP, você pode estar indo no direct da instituição, aqui no Instagram mesmo, que a nossa equipe está prontamente para responder vocês. Bom dia, professora. Eu queria primeiramente que você se apresentasse, certo? Para quem está assistindo a nossa live. Claro. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto tão em voga, né? O isolamento social, né? E todos nós estamos nessa expectativa, né? Quando sair desse isolamento social. Então, eu sou a professora Angélica Costa, eu sou professora do curso de turismo da Universidade Estadual do Piauí, atualmente coordeno o núcleo de estudos, pesquisas e projetos em turismo. Inclusive, ao final, eu vou comentar sobre uma pesquisa que nós estamos fazendo durante esse período, tá? Da intenção de viagem do Piauiense, que é importante a gente entender que a vida tem que voltar ao normal, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o panorama do turismo atual e entender, né? Quando que nós vamos ter segurança de viagem. É isso. Tá certo, professora. Vocês também conseguem me ouvir? Estão assistindo a live? Conseguem me ouvir a professora perfeitamente? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente vai estar sanando esse assunto. Professora, para começar, a minha primeira pergunta, ela diz respeito a um tema bastante relevante que está acontecendo atualmente, que é, obviamente, a pandemia do novo coronavírus, né? O turismo é uma espécie de engrenagem que movimenta vários outros setores, né? Tanto para grandes conglomerados, como companhias aéreas, redes hoteleiras, empresas de cruzeiros, quanto para pequenos empreendimentos, sejam agências de viagens locais, pousadas, restaurantes ou guias turísticos que atuam em diferentes comunidades turísticas. Para todos eles, a receita, obviamente, depende do interesse do visitante. A minha pergunta é a seguinte, sem poder viajar, como ficam as empresas nesse momento? Bom, você deu aí um apanhado, né? Quase que geral, uma introdução sobre os setores que o turismo envolve, né? Então, eu vou só para as pessoas que não estão diretamente ligadas ao turismo, para que nós entendamos, né? O turismo realmente é essa engrenagem que você comentou, é um dos setores que mais cresce no mundo, né? É um setor que envolve 52 outros setores da economia diretamente, e aí você imagina o impacto que ele está sofrendo, né? Por conta do impacto que a economia também está sofrendo. Então, o turismo no Brasil, por exemplo, ele representou o ano passado, né? 8,1% do PIB nacional. Então, nós temos aí uma participação econômica muito grande, né? Em função de viagens de vários motivos, seja por lazer, e aí as pessoas pessoas que não estudam o turismo de forma científica acham que turismo é só viajar a lazer, não é verdade, né? O simples fato de eu viajar a trabalho também, a um tratamento de saúde, se você passa mais de 24 horas no destino, você já está fazendo turismo, você já está fazendo com que essa engrenagem funcione, você já está contribuindo com esses 52 setores, né? Então, o Brasil, o ano passado, né? Segundo o Ministério do Turismo, ele ocupou a 13ª posição na economia do mundo, né? Na verdade, segundo a Organização Mundial de Turismo, ele ocupou a 13ª posição. Então, é um setor importante para o Brasil, para o mundo e, consequentemente, por conta da pandemia que afetou a economia mundial, logicamente, o turismo é afetado, sim, com certeza. Então, respondendo a sua pergunta, como é que ficam as empresas, né? A gente sabe que o lazer é uma necessidade básica do ser humano, nós precisamos do lazer, mas, num momento, nós não podemos realizar o lazer nos deslocando, viajando. Então, por enquanto, a gente tem que ficar aguardando, né? Esperando aí o momento exato onde nós possamos ter segurança nesses destinos, para que a gente possa realmente nos motivarmos a sair, né? A outros atrativos, visitar outros destinos e fazer com que esse lazer, através da viagem, aconteça, né? Professora, a Ângela que está nos assistindo, pedi para a senhora baixar só um pouquinho a câmera para ver você um pouquinho melhor. Ah, ok. Eu acho que, na verdade, seria... Eu acho que, na verdade, seria... Seria levantar, que ela quis dizer, um pouquinho isso. Ok, pronto. Agora a gente consegue lhe ver perfeitamente. Pronto. Depois dessa primeira pergunta respondida, eu queria, de uma forma mais específica, saber qual setor do turismo vai demorar mais a se recuperar diante dessa crise epidemiológica. Pois é. Então, a gente comentou aí desses 52 setores diretos. Mas, dentro desses setores, a gente não pode esquecer que tem aqueles pequenos setores, porque ele movimenta grandes setores e a pequena economia também. Então, eu acredito que a maior dificuldade serão daqueles menores, dos profissionais liberais, por exemplo, do vendedor de coco na praia, da baiana que vende o acarajé no Pelourinho. Então, todos esses ambulantes aí que vivem, são os guias de turismo, né? Por exemplo, que dependem especificamente que o setor funcione. E aí você pode pensar, a gente pode perguntar, ah, mas eles podem vender para outras pessoas. Não. O fluxo de clientes, de visitantes que existiam na cidade, nas praias, não existe mais. As pessoas estão isoladas. Então, pessoas que dependem exclusivamente do visitante, das praias lotadas, dos lugares que têm realmente grande circulação de pessoas, nas cidades turísticas, especialmente, são essas pessoas que vão demorar mais a se reerguer economicamente. Os grandes setores, a gente sabe que eles têm lastro econômico para se reinventar. Eles têm como transformar, por exemplo, num hotel, como é o exemplo da Rede Accor, né? Em São Paulo, se transformou um grande hotel da Rede Accor em salas de escritórios. Então, como o pequeno vai se transformar se ele não tem lastro econômico, né? Ele não tem capital de giro, ele não tem um outro produto para reinventar. Então, eu acredito que os pequenos, eles vão sofrer mais e vão demorar mais a voltar por conta da necessidade do turista estar presente para que eles possam comercializar os seus produtos. Ok, professora. E por falar em reinventar, né? Todos os setores que foram afetados de alguma forma pela Covid-19 devem se reinventar. no mercado do turismo, quais são os fatores que já estão sendo elaborados para serem utilizados no futuro? Pronto, vamos lá. O Ministério do Turismo, ele lançou um programa chamado Turismo Turista Protegível, né? O que é esse programa? Então, esse programa, ele visa incentivar as empresas de turismo, os hotéis, as agências, os restaurantes, né? Todos os setores que estão ligados direto e indiretamente ao turismo, que na verdade são todos, né? Porque quando o turista, ele viaja, ele chega na sua cidade, ele vira habitante. Ele usufrui de todos os serviços que a cidade dispõe. Então, a cidade, ela tem que estar preparada para o turista, mas principalmente para a própria comunidade. Não adianta a gente preparar a cidade para o turista se a cidade não está preparada para a própria população. Então, é um trabalho interno, primeiro, para que a gente possa atrair esse turista e ele se sinta seguro. Porque hoje, a grande motivação de viajar é se sentir seguro. O atrativo, ele vem depois. As pessoas podem ir para a praia, mas pode ser qualquer praia. Desde que aquela praia me ofereça uma segurança do momento que nós estamos passando, uma segurança sanitária. Então, o Ministério do Turismo, ele lançou esse programa, né? Há duas semanas atrás, sobre turista protegido. Que é exatamente incentivando esses restaurantes, essas empresas a terem infraestruturas adequadas para as pessoas que utilizarem esses espaços, né? Poderem ter uma pia para lavar a mão, ter álcool em gel, oferecer máscara para os clientes que estão ali sem máscara. E dar toda a orientação para que as pessoas consigam circular sem causar nenhum problema um para os outros, né? Então, outra iniciativa também é da American Lines, né? Que está vendendo os seus assentos apenas 50%. Não existe mais superlotação nem de hotéis. Os hotéis também vão procurar vender os seus apartamentos com uma taxa mínima de ocupação para que os quartos tenham tempo de serem higienizados, assim como os aeronaves também. Elas têm que serem higienizadas. Você não pode mais viajar do lado de alguém, né? Existe aí um critério que tem que ser um espaço sim, outro não. Então, todas essas medidas de segurança estão sendo tomadas por muitas empresas pela necessidade de transmitir uma segurança para o turista, né? Para o viajante. Tá certo, professora. Nós já temos a primeira pergunta aqui de quem está nos assistindo. Aí eu vou fazer ela para você e depois dela eu vou desativar os comentários e no finalzinho a gente tira dúvidas de todo mundo. Tá ok. A pergunta é que os feriados são participados. Prejudicará o turismo pós-pandemia? Não. Eu acredito que não. Até porque os feriados... Assim, a gente precisa desses feriados para manter a nossa segurança atualmente. A gente tem que pensar um pouco agora e se planejar para um futuro. Eu acredito que não. Lógico que a gente vai... Nada vai ser mais como era antes, né? Nós vamos ter, por exemplo, as férias escolares no Brasil, elas vão ser diferentes, né? O período de alta e baixa estação no Brasil e no mundo todo, né? Porque isso atingiu o mundo todo. Vai ser diferente. Então, a gente tem que se planejar para aquele momento que nós sentimos segurança. Não adianta a gente pensar, ah, vai ter um feriado. Mas eu posso viajar? Eu tenho segurança para viajar para aquele destino? Então, o feriado hoje não faz diferença. Faz diferença a segurança que você vai ter no destino que você procura. Tá certo, professora. Bastante esclarecedor. Vou estar desativando aqui os comentários. Mas daqui a pouquinho a gente volta para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Tá certo? Eu gostaria de deixar registrado que aquelas pessoas que querem fazer as perguntas podem deixar no Instagram do Netu ou mandar o e-mail, né? Que é o espnetu.com, que eu tenho o maior prazer de responder depois. Tá certo, professor. Muito obrigado por sua disponibilidade. A minha quarta pergunta refere-se ao uso de aplicativos. Se eles podem ser um aliado do turismo em minha pandemia, né? Hoje, quais são os recursos tecnológicos utilizados para minimizar os efeitos da pandemia no âmbito profissional do turismo aluno? Bom, a gente já vivia no mundo tecnológico, né? A gente só não prestava muita atenção para ele. Então, hoje a gente vive no mundo tecnológico e a gente sabe que há uma necessidade de utilizá-los, quer queiramos ou não. Então, não só o turismólogo, mas como empresário, pequeno empresário, profissional liberal, ele está se disponibilizando desses aplicativos que, inclusive, muitas plataformas disponibilizaram rapidamente. Aplicativos esses que eram pagos, né? E hoje muitas plataformas estão gratuitas, exatamente para disponibilizar o maior número possível de usuários para que eles tenham acesso aos seus negócios, né? Para que eles tenham acesso às suas aulas, aos seus cursos, para que as pessoas possam ter um pouco de lazer, entretenimento dentro de casa. Por que não, né? Então, existe um aplicativo do Google, né? Uma ferramenta do Google, chamado Street View, que dá a oportunidade de você visitar museus, né? De forma interativa, você visitar grandes cidades turísticas, a França, a Alemanha, a Itália, né? De você visitar os principais atrativos turísticos, vendo em mais de 360 graus e ao vivo. Então, tanto você pode matar a saudade de lugares que você já visitou, como você pode visitar lugares e fazer um planejamento e ir àquele lugar, né? O Brasil também tem isso. A Amazônia tem um link também, né? Onde você visita cidades siberinas, Manaus, e grandes cidades também no Brasil, né? Então, a gente chama isso também de destinos inteligentes, né? Destinos inteligentes hoje, eles estão disponibilizando a tecnologia para que você possa sentir uma motivação maior de visitar aquele lugar, fazer um planejamento, conhecer algumas coisas antes de chegar até lá, né? Então, existe esse que eu citei, o Street View, né? A plataforma do próprio WhatsApp, né? Que é uma coisa muito simples, né? O próprio Instagram, como nós estamos fazendo aqui, as lives, as videoconferências, né? O Zoom, o Meet também do Google, né? E o Sebrae recentemente disponibilizou, por exemplo, uma plataforma onde o pequeno empresário, o microempresário, o profissional liberal, possa fazer a sua própria marca, a sua própria etiqueta, o seu próprio cartão de visitas, né? Orientando como você manuseia essas ferramentas. Então, é importante você estar atento a isso, né? E o turismólogo tem aí grandes oportunidades de fazer cursos. Harvard, por exemplo, a Universidade de Harvard está disponibilizando vários cursos interessantes, gratuitos, de idiomas. Enfim, a maioria das universidades estão disponibilizando cursos, né? E palestras e webinários que a gente tem como, sim, ficar em casa e fazer um osso mais criativo, né? Professora, então é como se a palavra de ordem fosse planejamento. Essa é a palavra-chave do momento. Exatamente, é a palavra que nós turismólogos mais gostamos, né? Porque o turismo sem planejamento, ele não ocorre de forma ordenada. Aliás, nada na vida da gente, se a gente não planeja, a gente não consegue enxergar se realmente vai dar certo ou não, né? Então, a palavra de ordem do turismo sempre foi o planejamento e é o grande momento dos gestores olharem para essa oportunidade que nós temos de planejar aquilo que nós não planejamos, de consertar aquilo que nós relevamos, né? Achamos que não era importante. Então, o planejamento turístico é importante, sim, né? E a função do profissional de turismo, do turismólogo especialmente, é trabalhar esse turismo de forma mais ordenada, né? Para que tudo aconteça, que esses 52 setores possam ganhar de forma conjunta, dando uma maior experiência ao visitante, né? E fazendo também com que quem mora naquele lugar não se sinta incomodado com o turista, porque isso é importante, né? Não adianta a cidade pensar em planejar o turismo para o turista. Não, a gente tem que planejar a cidade para quem mora na cidade. Afinal, os espaços de lazer estão às nossas exposições também, né? Professora, e para os empresários do ramo do turismo, quais são as alternativas para manter os clientes fidelizados, mesmo sem viagens, nesse momento? Olha, é um grande desafio, né? Alguns setores realmente se tornam extremamente impossíveis, por exemplo, hotéis, né? Os hotéis, eles estão com taxa de ocupação praticamente zero, né? Tem um aplicativo de reservas, por exemplo, que é o INV, que ele teve 99% das reservas canceladas. Essa plataforma mundial é uma das que mais faz reservas no mundo todo, em hotéis, na sua casa, se você cadastrar. Então, é um site de hospedagens, né? Seja hoteleiro ou extra-hoteleiro. Então, o grande diagnóstico é esse site, essa plataforma. Se ele teve 98% dos cancelamentos de reservas, imaginemos os hotéis. Então, temos muitos hotéis fechados, né? Então, se reinventar, a rede Acó, conseguimos se reinventar. Transformar os seus apartamentos de hotéis, tira a cama, transforma em escritório, né? Então, são alternativas. Mas outros setores, infelizmente, por exemplo, a agência de viagens. O único produto é vender o roteiro, né? Vender o pacote. Então, o que a agência de viagens vai fazer? Então, se reinventar nesse momento, exige elaborar também um novo produto. De que forma eu posso criar um novo produto para oferecer às pessoas que estão em casa? Será que não seria interessante eu oferecer como planejar a sua próxima viagem, né? Então, não seria interessante, por exemplo, os guias de turismo, que também são profissionais que dependem do turista para estarem atuantes no mercado? Seria interessante que esses guias de turismo fizessem, por exemplo, tours virtuais, vendendo os lugares que eles trabalham, porque aí ajudaria também a promover o destino, né? Porque a promoção não pode estar só em função do Estado. A promoção tem que ser de cada um. Eu posso promover Terezina, eu posso fazer um vídeo de Terezina, eu posso dizer o que Terezina tem para fazer, o que há de legal de Terezina, a cultura da cidade. Então, acho que todos nós temos que nos reinventar, né? Acho que não é um papel só de quem trabalha diretamente com o turismo, mas acho que é uma força-tarefa, já que o turismo é uma economia que movimenta esses setores, porque embora nós não trabalhem, algumas pessoas não trabalham diretamente na área, né? Eu sou professora na área, mas eu não atuo numa empresa, por exemplo. Mas as pessoas não podem pensar assim, ah, eu não tenho nada a ver com isso, eu trabalho de outra coisa, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você tem que pensar que as pessoas que visitam a cidade, elas movimentam a economia da sua cidade, né? Então, a gente tem que pensar assim, de forma bem criativa, bem ativa, para que o destino realmente seja vendido por todos nós, para quando isso tudo passar, a gente ter aí uma promoção, né, em massa. Professora Angélica, mediante sua resposta, as pessoas podem ou não pensar em comprar serviços pós-pandemia? Sim, sim, eu acho que nós temos que observar o que está acontecendo, né? Mas eu acho que nada impede de nós nos planejarmos, né? Em seis meses, você... a gente costuma fazer planejamento de vida, né? O que você quer fazer daqui a seis meses? O que você quer fazer daqui a um ano? Quando você se formar, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma viagem de formatura? Você pretende estar com o casamento marcado? Vai fazer uma viagem de lua de mel, né? Então, assim, claro, a gente precisa, né? Fazer essa projeção de vida para que a gente também saia um pouco do pânico que nós estamos vivendo, né? A gente não pode viver só hoje, a gente tem que planejar amanhã. Eu acredito que logo, logo, a gente tem aí uma solução para isso. Nós vamos ter que conviver com isso por enquanto. E até que nós tenhamos segurança, até que os destinos busquem soluções para que as viagens aconteçam de forma segura, nós vamos ter que fazer de forma natural. Então, enfim, acho que sim, nós podemos sempre planejar. Então, inclusive, Arnaldo, abrindo aí um parênteses, eu estou lançando uma pesquisa justamente procurando saber disso, qual é a expectativa, qual é a perspectiva do piauiense nos próximos dias, nos próximos meses de viagem. Então, eu coloquei isso no Instagram do Netul, é um link que você pode responder virtualmente, sobre a sua expectativa de viagem, se você está fazendo planos. Enfim, eu gostaria que depois você comentasse no final para a gente poder pedir para as pessoas participarem, tá bom? Tá certo, bem importante essa parte. É para a gente saber o que o público almeja, o que o público quer, quer saber sobre o turismo, enfim. Professora, outro ponto também bastante discutido é que não existe só o lado negativo, né? Existe também um ponto de vista positivo em relação à diminuição no número do fluxo de pessoas em cidades turísticas. Se, por um lado, a economia é, obviamente, prejudicada, por outro lado, a natureza pode, vamos dizer assim, respirar um pouco mais aliviada, né? Como, por exemplo, as praias estão mais limpas, o ar está menos poluído, os animais estão sendo mais preservados, entre outros efeitos que essa diminuição no número de pessoas está causando. Como você avalia esse aspecto positivo? É uma discotomia, não é, gente? A gente, ao mesmo tempo, assim, que a gente está dizendo, não, não podemos viajar no momento, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos que a economia do turismo retome, né? Um dado interessante, que o Brasil, no ano passado, recebeu 97,1 milhão de passageiros, né? Um milhão de passageiros desembarcaram, aliás, nos aeroportos do Brasil, né? Nós tivemos aí um fluxo de 97,1 milhão de pessoas, então, de repente, essas pessoas não estão mais circulando. Então, claro que há um impacto negativo economicamente, mas há um impacto positivo nesse aspecto que nós colocamos na abordagem anterior. Nós precisamos parar, nos planejarmos, vermos o que nós estávamos fazendo de errado, como nós podemos planejar de forma mais positiva a experiência do visitante, né? Isso desde a infraestrutura básica, como eu coloquei, turismo não é bom para o turista quando não é bom para a própria comunidade. Então, vamos organizar a casa para receber o nosso visitante? Isso é um ponto positivo. Temos tempo para isso? Temos. Para nos planejarmos. Outro ponto positivo, impactos nos recursos naturais. A gente sabe que o turismo de massa, ele causa impactos na natureza, né? As praias sempre ficam muito sujas, né? O acúmulo de lixo, os rios ficam muito sujos, o ar fica poluído, enfim. Então, não só por conta do turismo, mas por conta do isolamento de uma forma geral, né? O planeta está mais limpo, sem dúvida nenhuma, né? Já se tem estudos que o buraco, a camada de ozônio já fechou. Então, nós precisávamos limpar o planeta e isso é um aspecto positivo, porque o turismo ele trabalha com esse planejamento exatamente para isso, para que haja mínimos de impacto. Não existe impacto zero no turismo. A partir do momento que há visitante, existe impacto. Mas a gente precisa planejar para que haja o mínimo de impacto possível. As praias vão continuar sujas? Não. Se tiver planejamento, né? Educação ambiental, infraestrutura para as pessoas não jogarem o lixo na praia, sim, na lixeira. Capacidade de carga. O que é isso? Diminuir o número de visitantes naquele espaço natural que é frágil. Um parque natural, uma gruta, enfim, uma cachoeira. Então, tem que se planejar aquele espaço para que eles aconteçam de forma com o mínimo impacto possível. Então, de forma positiva, o isolamento está fazendo com que esses recursos naturais se estabeleçam, né? Sim. Naturalmente. Tá certo, professora. Queria saber também se as passagens aéreas, elas tendem a diminuir ou aumentar com a pandemia? Pois é. Aí, a questão que a gente tem que estudar mais é aquela questão econômica, né? Quanto maior a demanda, né? Maior o preço, quanto menor o preço, maior a demanda. Então, a gente tem que estudar esse fluxo aí. Eu acredito que vai aumentar. Por quê? Porque se os aviões, né? Se as aeronaves estão sendo comercializadas apenas 50% da sua capacidade, se antes, né? Eles superlotavam as aeronaves, as passagens eram supercaras, né? Acredito que vai aumentar. No entanto, se houver um planejamento, né? Uma união, um compromisso de todos, especialmente da iniciativa do governo federal, né? Incentivar, por exemplo, menos impostos. A gente sabe que para uma aeronave decolar ou pousar, ela paga para o pouso e decolagem, o custo do querosene, né? Do avião. Então, esses custos fixos que as companhias aéreas têm, se forem diminuídos em função de incentivos fiscais, eu acredito que nós tenhamos passagens mais em conta. Para incentivar, inicialmente, né? Teremos mais passagens em conta para incentivar as viagens, o turismo. Mas não dá para fazer milagre, né? Se eles não tiverem esses incentivos fiscais, se eles não tiverem essa redução de custo. Não tem como fazer. Certo, professora. E falando agora do pós-pandemia e consequente liberação dos pontos turísticos, quais devem ser os ambientes mais visitados? O que deve ser tendência no mercado? Respondam a minha pesquisa, que está lá no meu link. Eu pergunto isso também, né? Eu acho que no momento que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de estar em contato com a natureza. Acho que as pessoas vão procurar mais ambientes naturais, ambientes menos aglomerados, evitar as metrópoles, né? Acho que as pessoas vão viajar para procurar ar puro, liberdade, viajar em pequenos grupos. Eu acho que esses atrativos, eles serão os atrativos da vez. E aí está na hora do Piauí, que é um estado belíssimo, que a gente tem recursos naturais lindíssimos, que não deixa a desejar. Gente, país nenhum do mundo. Eu já visitei vários países aí. E eu não troco o meu Piauí por nenhum deles, porque a gente tem belezas lindíssimas. A gente tem a Serra da Capivara, que é um parque maravilhoso, super bem estruturado, né? A gente tem o Delta do Piauí, que eu gosto de chamar de Delta do Piauí, e não Delta do Parnaíba, é o Delta do Piauí. A gente tem um lugar belíssimo ali, um de beleza única. Então, eu acredito que as pessoas vão se voltar mais para esses locais. E aí, o empresário, o gestor do turismo também tem que estar atento a esse novo turista, porque a gente vai buscar esses locais diferentes, esses locais mais naturais, mais ao ar livre, mas a gente também quer segurança, né? A gente também vai procurar locais que nos tragam esse conforto de bem-estar. Então, eu acredito que o gestor do turista vai ter uma concepção diferente, né? De lugares a ser visitados. Certo. De acordo com uma pesquisa divulgada pela consultoria Cap Amazon Topical Marketing e pelo portal Mercados e Eventos, que avaliou cerca de 400 agentes de viagem, os destinos nacionais deverão ser os mais procurados no pós-pandemia, né? E isso deve acarretar em benefícios ao turismo brasileiro, né? Como você avalia essa questão do aumento no número de visitas nos locais brasileiros, nos pontos turísticos brasileiros? Olha, esse é o grande desafio, né? Do gestor do turismo, de quem estuda o turismo. A gente sempre fica observando esse fluxo, né? Se o brasileiro sai mais, viaja mais para outros países, ou viaja internamente, que a gente chama de turismo doméstico, turismo interno. Então, vai ser muito positivo para o Brasil. Eu acho que a gente tem que incentivar, sim, com brasileiros, com patriotas, né? Incentivar, sim, o turismo interno, né? E fazer com que a economia fique para o nosso país, fique para a nossa região, viajar pelo Piauí, para que a gente possa também ajudar a fazer de forma até solidária, né? Para aquele vendedor de coco que está lá na praia, né? Que tem que sustentar a família, mas depende de você para estar lá para comprar o coco. Então, assim, a gente tem que também se motivar em conhecer o que é nosso, para que a gente também possa valorizar e perceber que, bem perto da gente, existem lugares muito, muito interessantes, muito bonitos. Eu acredito que o turismo interno, ele vai dar um salto de qualidade. É o que os gestores sempre planejavam, mas eu acho que agora, de uma forma até consciente da população, acho que a gente vai procurar, sim, esses ambientes mais próximos, locais dentro do país. Professora, já que a gente está falando do Piauí, queria que a senhora desse algumas dicas sobre lugares que o Piauí, se precisa ir no seu estado, no pós-pandemia. Ele tem que visitar esse lugar. Qual é que você dá essa dica para a gente? Gente, eu acho que o Piauí todo é lindo, né? Eu estaria falando de um em pontual, mas o Piauí todo é lindo. A gente tem lugares ainda não descobertos, né? Mas a gente pode explorar dentro da própria região metropolitana de Terezinha. A gente se afasta um pouquinho, então a gente tem uma vegetação deslumbrante, a gente tem paisagens lindíssimas, a gente tem culturas, né? Pessoas que ainda cultivam tradições interessantes, como, por exemplo, a própria cajuína, né? O preparo tradicional da cajuína, artesanal da cajuína, como é interessante observar isso, como é interessante valorizar isso. Então, assim, eu só suspeito em falar porque eu amo o Piauí de forma geral, mas um lugar, assim, que eu gosto muito, porque a gente ainda não tem uma estrutura, mas já se trabalha em um projeto estrutural para isso, é a nossa floresta fóssil, gente, está aqui em Terezinha, fica em frente ao shopping Terezinha, né? Então, assim, a gente tem uma riqueza paleontológica e arqueológica imensa, e uma das poucas no planeta, né? De épocas aí que a gente nem imagina. Então, assim, já existem estudos arqueológicos, paleontológicos, inclusive a UESP, através do Netur, né? O qual eu faço parte da coordenação, nós ajudamos a elaborar o plano de manejo da floresta fóssil e, a partir desse estudo, né? Foi licitado para que o parque fosse estruturado para uma melhor visitação, né? Uma melhor experiência, que isso fosse contado de forma mais direta, né? Para o visitante. Então, é um lugar maravilhoso que está aqui dentro da cidade. Então, a gente tem que aproveitar também esses espaços que a gente tem de vazio dentro da cidade. O Encontro dos Rios é lindíssimo, né? Lagoas do Norte é um lugar maravilhoso, falta segurança. É um problema que afeta todo o Brasil, né? E, às vezes, muitos lugares do mundo. Mas a gente tem que valorizar esses lugares, né? A gente tem que fazer a nossa parte também com a audiência, com sentir aquele sentimento de pertencimento, né? Usufruir e valorizar esses espaços. A própria Serra da Capivara e o Parque de Sete Cidades foram, recentemente, pautas do Globo Repórter, né? Na última semana, a gente teve sobre isso. Foi um programa inteiro dedicado a esses parques, né? Que falam muito dos nossos antepassados, do que a gente já viveu e da importância da gente conhecer esse passado. E tem muita gente no Piauí que não conhece, né? É tão falado fora do Brasil e aqui tem muita gente que nunca foi ou não conhece a história desses parques, da importância que eles têm para toda a nossa sociedade. A gente está quase chegando ao final da nossa live. Eu vou abrir já já os comentários para vocês fazerem os questionamentos de vocês. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse estudo que você comentou agora há pouco, né? Um pouco mais sobre ele, no que ele consiste. Pronto. Então, esse estudo, na verdade, é um apanhado, né? Do que as pessoas pretendem, né? Após esse isolamento social, né? É importante a gente saber quais são as intenções de viagem, porque a gente pode fazer uma misturação do que o Piauí está pensando, está planejando, né? Eu acho que está todo mundo querendo sair de casa, querendo estar ao ar livre, querendo fazer uma viagem. Então, é uma intenção também de contribuir com o próprio empresário local, né? Disponibilizar esse estudo para eles, para o gestor público fazer novos planejamentos, né? Para que esses setores, pequenos setores, pequenos empresários também possam, através desses resultados, poder planejar seus produtos, né? Então, lá a gente pergunta qual é essa intenção de viagem com essa intenção, né? De disponibilizar para a comunidade científica, para a comunidade empresarial, para o gestor público também poder fazer um diagnóstico desses resultados. Então, eu gostaria de pedir imensamente que as pessoas que não têm intenção de viajar, mesmo assim, compartilhem o link. Eu vou disponibilizar também no Facebook, né? Do Netu. O Netu tem uma página no Facebook. Procurem lá, por favor. Fica mais fácil porque o Instagram parece que não disponibiliza, né? Você linkar diretamente. Você tem que copiar o link para ir para um browse de internet para poder ter acesso ao questionário. Mas eu vou disponibilizar, se alguém quiser também pelo WhatsApp, depois eu deixo o WhatsApp no Instagram, ou através do e-mail, né? Eu também vou disponibilizar. Eu gostaria do apoio de todos, para que mais pessoas pudessem responder possível para a gente dar esse retorno, né? A comunidade e saber qual é a intenção desse futuro turista. E como é que pensa, né? Esse novo turista. Porque nós, com certeza, estamos pensando de forma diferente, pensando o mundo de forma diferente. Nós estamos pensando como usar, né? Como usufruir desses espaços de forma diferente. E é importante, né? Nós, da academia, acompanharmos essa nova mudança, né? Porque esse é o nosso papel, né? Fazer com que nós demos esse retorno à comunidade, né? Com esse retorno. Professor, uma pergunta da Valéria Soares. Muito obrigado pela sua participação, Valéria. Obrigada. Ela perguntou, lugares com destinos de festas que aglomeram muitas pessoas. Vão demorar a retornar? Olha, com certeza, né? Acho que, por enquanto, a gente... Enquanto... É o que eu falei no início, né? Acho que, enquanto não tivermos segurança, né? Sanitária, né? Se nós não tivermos um... Vamos dizer assim, uma saída para isso, né? Uma cura imediata para isso. Eu acho que a gente deve evitar. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho. O setor de eventos, por exemplo, vai ser um dos setores... Eu acho que um dos últimos setores, né? A retomar como antes, né? Porque muitos eventos, eles exigem essa aglomeração, né? Eventos, shows, musicais, né? Eventos com muita gente. Então, enquanto não se descobriu uma forma de fazer com que as pessoas usufruam mais com segurança, com proteção, né? Eu acho que esses eventos, eles vão demorar um pouquinho. E a gente tem que ter paciência, né? A gente tem que ficar esperando. A gente tem que buscar formas de lazer de forma diferente e com bastante segurança, né? Bastante importante essa pergunta. Eu acredito que deve ficar até no subconsciente das pessoas, essa questão de aglomeração, de tudo. E talvez isso seja um pouco mais diminuído o número de pessoas nesses locais, vamos dizer assim, por conta desse pensamento, né? Professora, a minha última pergunta é que o turismólogo, ele tem praticado a solidariedade em um momento como esse, né? Existem vários exemplos envolvendo redes de hotelarias e outros setores que estão proativos no combate à pandemia, né? Na medida do possível, é claro, né? Por exemplo, uma rede de hotéis no sul do Brasil está alojando profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate sem custos algum. Entre outros exemplos que estão acontecendo no mercado de turismo. Essas ações humanitárias serão levadas em consideração pelo público quando precisarem escolher algum local para se hospedar ou algum outro ponto turístico que esteja praticando essa solidariedade nesse momento? Acredito que sim. Olha, você citou aí um exemplo lá de São Paulo, foi isso? Então, assim, a gente tem um exemplo aqui, hein, Terezinha? Aqui no Piauí, né? O Grupo Arreio, né? Eles organizou parte dos seus altários para a saúde de Terezinha, né? Para a saúde de Terezinha, quando precisasse, utilizasse os seus apartamentos para internações, enfim. Então, a gente tem sim essas ações de responsabilidade social que está no mundo todo, né? Muitos hotéis, muitas empresas ligadas ao turismo ou indiretamente ligadas ao turismo estão sim trabalhando com isso, fazendo aí o seu marketing social, né? Eu acho que a imagem da empresa, com certeza, ela ganha um quantitativo aí, né? Um qualitativo, aliás, muito bom. E as pessoas vão lembrar dessas marcas, né? E pode ser até que é uma forma também de você se solidarizar. Poxa, aquele hotel foi tão gentil, naquele momento eu vou contribuir com ele, vou me hospedar ali, né? Eu acho que a grande intenção também é essa, de trabalhar aí a união de todos, né? Fazer com que a solidariedade seja um fator bem importante, né? Nesse momento. A Ângela lembrou aqui que tem restaurantes distribuindo alimentos para moradores de ruas. Sim, tem. São vários exemplos que estão acontecendo no Piauí, em todo o Brasil, né? Exatamente. E a gente vai passando por essa pandemia, dessa forma, praticando a solidariedade. Isso é muito importante, viu, Arnaldo? É importante também que nós, como pessoas, né? É comum, né? Não só os empresários têm essa responsabilidade, mas eu vejo também que muitos profissionais, né? Estão, inclusive, por exemplo, eu vi uma ação na Serra da Capivara, pessoas dando cestas básicas, se unindo, né? Para os guias de turismo de lá. Então, assim, tem muitas iniciativas muito interessantes, muitas iniciativas boas, aí de solidariedade, que eu acho que é um momento que nós precisamos pensar no outro também, né? Professora, eu queria que a senhora relembrasse o seu link, né? Que você está produzindo, para justamente ver o que o mercado está pedindo, está precisando, e a todos que desejam participar, responder esse questionário, enfim, você explicasse um pouquinho como vai funcionar. Bom, basta ser simples. O questionário foi feito na plataforma Google, né? Então, eu utilizo bastante essa plataforma, é uma plataforma simples, onde você simplesmente clica no link, já abre o questionário, tem lá, se eu não me engano, são 15 perguntas, né? São perguntas bem objetivas. Você responde, se você tiver intenção de viagem, se você não tiver, não precisa responder, porque a gente precisa de pessoas que têm planejamento de viagem, que têm intenção, né? Logo após o isolamento social, fazer uma viagem, seja ela de um dia, né? ou de um final de semana, não precisa ser viagem de ondas, né? Então, basta clicar no link, responder o questionário, enviou, a gente já automaticamente recebe a resposta. E aí, quando você fizer isso, você já pode compartilhar nas suas redes sociais, nos ajude, por favor, para que esse questionário chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque a gente sabe que uma pesquisa, para ela ter validade, ela tem que ter muitos respondentes, tá? Então, a gente precisa do apoio de vocês. Inclusive, pedir já você, Arnaldo, que coloque, por favor, no link da UESP, para que a gente possa ter, né? O maior número de participantes, tá bom? Certo, professora. Explica para a gente também como funciona o Neto UESP, né? Que é o Instagram que você está logado, para as pessoas entenderem, certificarem como funciona, né? Quem ainda não conhece? Bom, o Instagram do Neto é uma das redes sociais que nós usamos. Nós usamos também o Facebook, né? Nós divulgamos as nossas atividades acadêmicas, científicas. E aí, a gente pode, né? Interagir através das lives, né? Através das mensagens, né? Vocês que tenham vontade para fazerem perguntas ou para sugerirem. Então, a gente também, nós tivemos uma reunião recentemente com os professores, nós temos outros professores maravilhosos no curso de turismo, né? Professores mestres, professores que estão aí indo para doutorados, né? E nós temos uma equipe muito coesa, muito boa, onde nós produzimos esses dados, né? E vamos fazer várias outras lives. Nós já fizemos uma semana passada. E, inclusive, eu estou planejando uma sobre osso criativo, né? Exatamente tentando levar essas atividades. O que a gente pode, como a gente pode utilizar de forma mais adequada as ferramentas para fazer cursos, para fazer lives, né? Então, a gente está planejando aí fazer cursos, fazer palestras, fazer webinars, interagindo com outros profissionais de outros estados, de outros países, né? Que a gente tem contato. Então, o Neto é para isso, gente. É para disponibilizar para a comunidade, científica ou não, né? O que está acontecendo no turismo do Piauí e do mundo, tá bom? Todo mundo pode ficar muito bem à vontade de entrar em contato. Nós somos muito atuantes nesse aspecto, assim, de interagir diretamente com vocês. Rapidinho, professora. A Rosângela, ela perguntou no litoral, tipo Barra Grande, como ficam os donos de pousadas e chalés nesse tempo de pandemia? Olha, eles ficam, né? Infelizmente, a gente não... Não é uma exigência, vamos dizer assim. Isso está acontecendo no mundo todo, né? Está todo mundo na expectativa. mas a gente não pode ficar inerte. Eu acredito que se eles ficarem inerte, né? O impacto na economia para eles vai ser maior. Então, estão todos fechados, né? As taxas de ocupação no mundo todo, ela despencou, está no... 98%, né? A menos de taxa de ocupação. Então, assim, eles devem, com certeza, estar se planejando. Tem alguns, inclusive, aproveitando, né? Fazendo novas reformas, mudando seu layout, mudando as coisas, mudando... Enfim, acho que a gente tem que aproveitar para isso. Eles devem estar fazendo isso, né? Se não, eles têm que repensar aí para... Porque, com certeza, quando tudo terminar, né? Haverá uma nova concepção aí de utilização desses espaços, né? Tá certo, professora. Eu acredito que a gente respondeu todas as perguntas que apareceram. Então, se você tiver alguma pergunta ainda que não foi solucionada na live, esse é o momento, até porque tem um limitezinho de tempo na live. Eu queria dizer que a live vai ficar salva aqui no Instagram da UESP e também vai para o YouTube da UESP Oficial. Então, se você perdeu algum momento, algum trechinho que você quer recuperar ou quer relembrar, você vai poder acompanhar aqui pelo Instagram e pelo YouTube da UESP Oficial. Professora, eu queria agradecer, obviamente, a sua participação. Eu que agradeço. Foi bem esclarecedora. Muito obrigado. O setor de comunicação da UESP agradece demais por toda a sua generosidade. A gente está sanando as dúvidas sobre o mercado de turismo que é tão importante como a gente falou lá no começo, é uma espécie de engrenagem para outros tantos mercados. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, Arnaldo. Eu estou à disposição. Nossos professores também, se vocês quiserem sugerir outras temáticas, sugerir temas de curso, mini curso, webinário, nós estamos à disposição. Tá bom? Agradeço bastante a todos que participaram e até a próxima. Tá certo, professora. Até a próxima. Você que está nos acompanhando na live, não perde tempo e siga a gente também no Spotify, que é o Rádio UESP, no YouTube UESP Oficial e você já sabe que pode acompanhar nossas matérias no us.br. Tá certo? A gente vai salvar a live e qualquer dúvida você pode estar olhando de novo ou procurando no nosso direct ou no neto UESP como a professora falou. Então eu queria agradecer a participação de todos vocês que assistiram também. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Bom dia. Obrigado, professora. Fiquem em casa e se cuidem. É verdade. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.